Queridas amigas e queridos amigos, neste segundo turno, temos dois projetos muito diferentes em disputa. De um lado, quem governou olhando apenas para uma minoria, quem deixou o desemprego reinar e o FMI dar ordens ao Brasil. O nosso projeto governa para todos, cria oportunidades de estudo e emprego para quem nunca teve, faz o Brasil ser respeitado internacionalmente. Compartilhe esta mensagem, converse com seus amigos e vamos debater estes projetos. Se você quiser saber mais sobre as mudanças do Brasil nos últimos 12 anos, entre no site brasildamudança.com.br. O Brasil não pode retroceder. Vote 13, vote Dilma.